Salve, salve sim viciados, aqui quem fala é o Rick e galera como eu estava com saudade de fazer essa intro afinal já faz mais de três meses que eu estou parado, afastado do canal e para resumir galera, como eu ainda não sou um youtube muito grande, eu ainda não vivo só do youtube então eu precisei trabalhar fora, então por isso eu estava afastado do canal esses dias, esses meses beleza galera, e sem enrolação vamos logo ao que interessa, como vocês já viram aí no título do vídeo sim galera, eu vou doar uma asa aqui no Avakin Life para um de vocês aí, um dos meus inscritos e não é sorteio galera, então está muito fácil de participar, não precisa ficar se inscrevendo em canal curtindo isso, curtindo aquilo, seguindo o instagram, não tem nada dessas frescuras viu galera é muito simples o que você não precisar fazer para estar ganhando qualquer asa que vocês quiserem claro que até 20 mil Avakões, porque tem asa de 200 mil e tal mas uma asa e até 20 mil Avakões, eu vou estar doando a escolha de vocês, beleza? então acompanha o vídeo aí até o final, que em algum momento do vídeo eu vou dizer como fazer aí para vocês terem a sua tão sonhada asa eu estou aqui com as minhas duas contas abertas, como vocês estão vendo aí e eu já tenho asas, então eu não estou precisando de asa e eu resolvi aí realizar o sonho de um dos inscritos que eu sei que muita gente que joga Avakin sonha em ter uma asa no jogo, dar um status e tal eu estou jogando aqui no emulador, por isso que está assim galera, mas eu estou no computador e bora lá galera, primeiro eu quero apresentar para vocês as minhas contas aqui a fada que eu montei e o vampiro, o Drácula deixa eu sair, deixa eu voltar aqui pronto, voltei galera vocês já estão vendo o nome deles aí na tela galera, então vocês podem estar adicionando essas duas contas aí como amigo, beleza? eu jogo nas duas contas, é uma masculina e uma feminina ah, mas sim, por que você tem conta feminina? simplesmente porque eu gravo conteúdo para o canal galera, então eu preciso ter as duas contas eu não posso ficar dependendo de outras pessoas para vir aqui para gravar comigo então eu mesmo já faço as duas contas aí e logo com as duas então tá aí galera, Conde Draco e Sandy Vogue para quem já é old no canal, que já é antigo no canal, sabe que a Sandy é a minha noiva lá no The Sims esse nome, então não é um nome aleatório, beleza galera? então se vocês quiserem adicionar aí, outra coisa que eu quero pedir é que vocês visitem as minhas residências clicando no perfil, por exemplo, vou clicar aqui no perfil da Sandy vocês podem estar vindo aqui no apartamento, clicando, essa é a casa dela e vocês podem estar indo em visitar aqui embaixo galera e chegando lá vocês podem avaliar também, beleza? deixem um like lá e curte também o perfil galera deixa o likezinho aqui no perfil que vocês podem ver, que eu só tenho 6 likes e 10 amigos só, então podem adicionar aí a Sandy Vogue tá aí o código dela de amigo e o nome aí só escrever o nome, não tem nenhum símbolo no nome nem nada então tá facinho, escreveu Sandy Vogue e vai aparecer essa fadinha aqui, beleza? então é só adicionar o Conde Draco galera, é a mesma coisa abriu o perfil dele olha lá, só escrever Conde Draco galera, vai aparecer ele eu não tenho nenhum like nele também, vou até dar um like aqui agora dei um likezinho então, e só tem 4 amigos, então adicionem lá e pode a mesma coisa, visitar a casa dele a casa dele ainda não está pronta, que eu ainda vou, tô comprando os móveis, beleza? então vocês cliquem aqui na casinha dele aqui, ó e já colocam aqui visitar e chega lá vocês avaliam se vocês puderem, beleza? galera que gosta de Avaquim aí bom galera, vamos lá né, parar de enrolar aqui vamos dizer o que vocês tem que fazer pra ganhar a asa aí é muito fácil galera, você vai escrever um comentário aí dizendo porque você merece ganhar uma asa aqui no Avaquim o comentário que tiver mais curtidas, ganhou a asa viu como que é fácil? não tem muita frescura, não tem enrolação, não tem nada comenta aí porque você merece ganhar uma asa aqui no Avaquim Life e se o seu comentário tiver mais curtidas de todos você já ganhou a asa e qual que é o prazo pra me te entregar? bom galera, esse evento que eu estou fazendo evento entre aspas de dar asa eu vou fazer até domingo pra dar tempo de muita gente participar e deixar o like também né porque vocês precisam de like então não precisa deixar um tempinho então domingo eu vou estar entregando a asa vocês comentem aí e não esqueçam de colocar o código de amigo viu galera, é preciso que vocês coloquem o código de amigo de vocês pra eu poder estar adicionando vocês então assim que você comentar deixa o código de amigo também pra eu te achar no jogo beleza? eu só vou aceitar o comentário que tiver o código de amigo aí até porque pra não ter problema de outra pessoa vir querer dizer que foi ela que ganhou né então comentem junto com o seu código de amigo beleza galera? então é isso galera o videozinho hoje foi bem objetivo eu pretendo gravar mais Avaquim né também que é um jogo que eu estou gostando muito eu estou jogando bastante e vou estar trazendo pro canal em breve mais conteúdo de Avaquim também beleza? então a disputa está iniciada galera já deixa seu comentário aí dizendo porque você merece ganhar a asa se o seu comentário for o que tiver mais likes até domingo assim por volta de meio dia na hora do almoço assim você ganhou beleza? eu vou fixar o comentário que tiver mais likes aí domingo pra pessoa saber que foi ela que ganhou beleza? então é isso galera finalizando o vídeo por aqui agradecendo a todos vocês que não me abandonaram esses tempos que eu fiquei fora que eu notei que o número de inscritos não diminuiu continua ao contrário eu até ganhei inscritos mesmo tanto sem postar e isso é muito bom é muito gratificante beleza? muito obrigado aí a todos aí que estão comigo aí nos momentos bons e nos ruins beleza? então um grande abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima Tchau